A parceria de três engenheiros que estudaram na Unicamp e apostaram em desenvolver uma tecnologia resultou na criação da primeira pista de kart elétrico da América Latina instalada no estacionamento do Parque Dom Pedro Shopping em Campinas Felipe, Caê e Guilherme agora proporcionam aos aficionados a experiência de pilotar um carro silencioso com baixa emissão de poluentes e com aceleração mais rápida É a primeira pista na América Latina, só existiam pistas nos Estados Unidos e na Europa É uma tecnologia de ponta, uma inovação e que permite grandes vantagens no mercado como não ter todo o barulho que os karts a combustão possuem, não tem toda aquela fumaça e o cheiro da gasolina Então é uma coisa que os clientes estão gostando muito, além do desempenho sentir a aceleração que o motor elétrico tem, sentir o desempenho, a emoção que isso traz para quem está pilotando A ideia nasceu do desafio Unicamp de Inovação Tecnológica 2012 Competição de modelos de negócios a partir de tecnologias geradas pela Universidade O evento é promovido pela Inova Unicamp O trio ficou em terceiro lugar e trabalhou para melhorar o desempenho de veículos elétricos Cada kart, que tem sistema de gerenciamento de baterias, é ligado por rede sem fio e controlado remotamente foi fabricado por eles próprios A universidade foi fundamental para a nossa formação, para dar o conhecimento teórico a base técnica que a gente precisa para a criação da tecnologia aqui dentro E em especial a Inova, com a criação do desafio Unicamp, foi muito boa para a gente formatar o modelo do negócio Uma pista de kart elétrico é um valor que se pode entregar não só para a cidade de Campinas mas para várias outras cidades no país e por que não no mundo Então a gente quer oferecer um entretenimento legal para as pessoas Profissionais atestam a eficiência do carro e o consideram tendência nos próximos anos É um kart que tem um torque totalmente diferenciado, é uma coisa muito mais forte No começo eu pensei, uma coisa elétrica vai ser meio aquele negócio de devagarzinho Me espantei demais, o kart é muito legal, tem uma performance muito boa Todos os mercados já estão partindo para alguma forma alternativa O kart elétrico, o carro elétrico, a Fórmula 1 elétrica é uma delas Embora os custos operacionais sejam menores, veículos elétricos ainda são caros A redução do preço é mais um desafio para os empreendedores Temos grande interesse em continuar essa parte de pesquisa e de também trazer mais pessoas da universidade trazer o conhecimento da universidade aqui para o nosso negócio Música 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 Música